Muito bem, telespectadores da Docton TV, vamos falar um pouquinho de arte, de cultura? Pois bem, a gente sabe que para essa classe de profissionais, o ano de 2020 foi um ano meio conturbado, né? A princípio, a gente sabe que muitos desses artistas ficaram proibidos de trabalhar e realizar movimentos culturais por conta do aglomerado de pessoas que acompanham todos esses trabalhos, esses projetos. Mas foi inaugurado, aliás, foi sancionado pelo governo uma lei de incentivo à cultura justamente para dar um pouquinho de respiração para essa classe de trabalhadores. E por isso hoje nós estamos aqui com a fotógrafa Cíntia Sena para falar um pouquinho sobre projetos, sobre essa lei de incentivo e como foi ficar quase um ano sem poder exercer o que de fato te traz amor, te traz prazer, porque às vezes muitos trabalhos a gente nem trabalha, né? Se a gente ama de fato os trabalhos, a gente não trabalha nem um dia, a gente faz aquilo por amor mesmo. E é nesse cenário aqui todo arborizado que a gente veio conversar com essa fotógrafa aqui de Caratinga, Cíntia fala 2020, foi um ano meio difícil para você em específico e para toda a classe de fotógrafos, né? É, com certeza o ano de 2020 foi um ano bem apertado, né? Porque com a pandemia e a gente trabalhando com a área de risco, né? Então, assim, a gente teve a obrigação de se proteger, né? E colocar a nossa saúde em primeiro lugar. E, assim, mesmo assim, como fala, coloca a saúde em primeiro lugar, mas com um certo tempo você também precisa dar renda, né? Então, essa dificuldade veio, né? E graças à lei Aldir Blanc, a gente saiu um pouco do sufoco. E é justamente isso. A lei Aldir Blanc chegou aqui em Caratinga depositando aproximadamente 600 mil reais que seriam fatiado posteriormente por todos os artistas que apresentassem um projeto para a Secretaria de Cultura aqui do município, né? E a Cíntia, ela foi uma beneficiada e ela está desenvolvendo um projeto chamado Caratinga Berço dos Sonhos. Explica pra gente o que é isso aí, Cíntia. É porque, assim, eu tenho, eu nasci em Caratinga, sou uma pessoa que sou apaixonada com a arte, tanto a arte cultural, né? Como também os reciclados, eu faço vários trabalhos reciclados também. Então, assim, o meu sonho de caratinguense, por ser uma cidade pequena, sempre foi conhecer, além da música e do balé, também conhecer outras formas de cultura. Então, assim, o teatro, né? E em 2010 eu estive morando em Valinhos e conheci a Orquestra Filarmônica de lá, apresentando na igreja. E aí foi me apaixonando mais ainda. E agora em 2017 meu pai veio falecer e usei a fotografia como uma terapia que transformou em profissão e profissão. E a partir daí, né, eu trabalhando, conhecendo, fazendo trabalhos voluntários, né, trabalhos profissionais mesmo, eu fui conhecendo a Bia, né, o Natan, já conhecia já de infância. Então, assim, veio essa... Com arteiros, né, com o Festival Arteiros que eu usei como treino pessoal, assim, já para fazer trabalhos individuais, reduzindo um pouco a ansiedade, né, e tendo um preparo mais profissional, que surgiu, né, a oportunidade de estar preparando esse projeto. Então, assim, com arteiros eu vi quantas coisas boas que tiveram na parte de arte, né. Então, assim, essa... No teatro, na dança, nas artes plásticas, em cada coisa, assim, que eu não sabia que Caratinga tinha, né. E, assim, muitas pessoas até de outras cidades viam na possibilidade aqui de Caratinga mostrar o seu trabalho cultural. Então, assim, eu vi que Caratinga realmente é um berço de sonhos, que a gente cresce, tem também vários outros artistas que já são, né, de renome internacional, né, que nasceram aqui. Então, é isso. O Caratinga é o berço dos sonhos da arte. É verdade. Caratinga, como a Cíntia falou, existem centenas de pessoas que ganharam estrelato através das artes, né, seja músicos, seja atores, atrizes, bailarinos, cartunistas, enfim. Tem uma Miss Brasil aqui, né, Dona Estael Abelha. Exato. Então, com certeza, a Caratinga, ele tem, assim, a água daqui é diferente. A água, ela gera frutos, assim, que ganham o estrelato até mundialmente. E a Cíntia nos trouxe aqui, nos convidou para falar um pouquinho sobre o Caratinga, o berço dos sonhos, que é o projeto, né, incentivado aí, criado graças à lei da Aldir Blanc. E ela está desenvolvendo uma galeria de arte, né, onde as obras dela serão todas expostas virtualmente. A gente vai dar uma volta no site agora, é isso, né? Isso. Vamos lá, vamos ver um pouquinho aqui, Edson, vou dar uma volta para a gente. Vai explicando para a gente aí, Cíntia. É. O que é o... Essa galeria ainda está em construção, né, mas podem ser visualizadas também as imagens já prontas no site da Album, que é com o meu nome, Cíntia Sena, e também no meu Instagram, que é arroba cintia.sena.fotografia. Essa galeria que eu estou criando ainda, estou montando algumas fotos, né, a intenção dela é levar a pessoa para dentro de uma galeria ou de um museu de obras de arte. Então, é como se a pessoa estivesse entrando dentro do próprio museu, né, da galeria de arte, onde está exposta a imagem, um texto falando, né, sobre a cidade, sobre o artista, e também utilizando hashtags, áudio e várias formas, né, de estar trazendo acessibilidade, tanto para quem tem deficiência visual, como também para quem tem deficiência auditiva, porque os áudios não serão nada mais do que a audiodescrição da imagem, né, para que as pessoas com deficiência visual possam ver. Aí são algumas imagens que já estão expostas. E, na verdade, Cíntia, esse momento que a gente não pode, né, manter o aglomerado, quem sente ausência de visitar espaços culturais, ou seja, esse projeto é uma mão na roda, ou seja, é uma cerejinha que está ali em cima do bolo. Isso, a intenção é exatamente essa, é a gente criar, né, formas para a pessoa estar, vamos se dizer assim, entretendo, né, dentro de casa, usando a tecnologia para sair só do noticiário de morte, de contaminado, né, de assassinato, de atropelamento, é tanta notícia ruim que a gente vê na TV, que assim, a gente ter um ponto de entretenimento, de lazer, até mesmo dentro de casa, isso dá uma suavizada. E essa exposição também, todos os ensaios fotográficos estão sendo também realizados dentro dos protocolos de saúde, né, são utilizadas poucas pessoas, a gente está buscando sempre um lugar aberto, quando é um lugar mais fechado, é o mínimo de pessoas, assim, igual o ensaio que eu vou fazer no casarão das artes, com o piano, vai ser só duas pessoas, que vai ser o pianista, eu e uma bailarina, então, assim, é o mínimo que a gente está usando mesmo para respeitar, porque a gente quer todo mundo bem e quer abraçar todo mundo mais no futuro, né, então, assim, a intenção é trazer alegria, leveza, suavidade, e aguardar a esperança, né, de um futuro breve. Muitos abraços. Cíntia, para a gente encerrar, a proposta é que esse projeto esteja pronto e definitivamente já preparado para receber aí o público internauta que vai usufruir da internet para ter acesso à galeria. Você já trabalha com alguma data? Já tem várias fotos já através do meu Instagram, né, que está aqui, ó, arroba cintiacenafotografia, né, e pelo site também, é cintiacena.albumpro.com barra gallery barra 6584, tracinho negativo caratinga, tracinho negativo berço com cedilha, tracinho negativo sonhos. Todos os dois já têm bastante fotos que eu já disponibilizei, e a galeria ainda estou preparando porque na galeria eu quero algo mais, é, mais, é, uma coisa assim mais, mais elitizada, né, e assim, com mais recurso. Então, assim, a galeria ainda estou montando aos pouquinhos. Isso aí, meus parabéns, Cíntia, pelo trabalho aí. E, pelo esboço, já está uma coisa assim, fina e elegante. Então, acredito que quando ele for, de fato, encerrado, isso vai ser muito, muito atraente. Parabéns, viu? Ah, muito obrigada. Então, posteriormente a gente vai divulgar quando a Cíntia encerrar de fazer os trabalhos, as atividades, a gente divulga a data de exposição, até quando ela fica, né, valendo ali também. E você que curte arte já fica por dentro aí das redes sociais da Cíntia Sena para saber o que está por vir ainda aí nos próximos dias. Docton TV sempre incentivando a arte, a cultura, informação e entretenimento. Docton TV com você a qualquer hora e em qualquer lugar.